A 25 anos atrás, me decidi ao lado de Jesus E a minha vida nunca mais foi a mesma De Maria Cristina Fel Ele me tornou em Cristina Mel Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres Boa noite! Boa noite! 15 anos de ministério pra honra, glória, louvor Do único digno, o Rei Jesus Bem-vindos! Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer não ao inimigo E na palavra vou vender Tá decidido Perfeição é dom de tempo Eu sozinha não consigo Segurar a mão de Deus Muitas coisas que já confessei Jurei que acreditei Mas na verdade não me transformei Eu só me enganei E esse jeito falso de viver E de Deus me esconder Não consegue mais satisfazer Tá na hora de eu crescer Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer não ao inimigo E na palavra vou viver E na palavra vou viver Dá pra ter sentido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Vou segurar a mão de Deus E porque fingir será melhor E aos outros desprezar Se tudo Deus que é Senhor Foi quem me libertou Quando o mundo Vem, você muda Elogios não dará Mas só com Cristo deve se importar E como filho se tornar Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer tão ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Segurar a mão de Deus Comigo assim Tá decidido Comigo ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Segurar a mão de Deus Tá decidido Vou ter Cristo como amigo Dizer tão ao inimigo E na palavra vou viver Tá decidido Perfeição é tão divino Eu sozinha não consigo Segurar a mão de Deus A ter decidido A ter decidido Bem-vindos Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Amém. 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 Adorem comigo. Deus que o mundo inteiro fez e no ventre me formou, é Senhor, é Senhor. Das estrelas lá do céu, reinas em meu coração, é Senhor, é Senhor. A solidão nunca mais, sou levado em Teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, Tu és destino meu, usa-me, usa-me. Poder Tu tens, Jesus, me achego a Tua luz, usa-me, usa-me, usa-me. Minha vida em tuas mãos, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Deus de toda a criação, que acalma o coração, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel, usa-me, usa-me. Dos reis Tu és sem igual, Tua paixão lavou todo o mal, e sobre o trono Tu estás. Tu és a vida em mim, Tu és destino meu, usa-me, usa-me. Poder Tu tens, Jesus, me achego a Tua luz, usa-me, usa-me. Usa-me, usa-me, usa-me. Me ouvir de todas as mãos, usa-me. 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 Me ouvir de todas as mãos, usa-me. Tu és destino meu, usa-me. Tu és destino meu, usa-me. 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 Porque Tu tens, Jesus, me achego a Tua luz, usa-me. 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 Minha vida em Tuas mãos. Pai, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Minha vida em Tuas mãos. Minha vida em Tuas mãos. Pai, usa-me. Pai, usa-me. Usa-me, mais e mais. Glória a Deus. Recomece tudo Pare de sofrer Quer de volta a tua paz Que as esquinas deste mundo lhe roubarão E te sentes sem valor Teu castelo de areia o mar levou E tentou mais uma vez Tudo ilusão Um temporal se fez A lágrima rolou Só tem uma solução Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Ele muda no momento da sua vida Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Só entregue a ele Todo o seu viver Ah, 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 ah Teu castelo de areia O mar levou E tentou mais uma vez Tudo ilusão Um temporal se fez A lágrima rolou Foi assim? Só tem uma solução É Jesus Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Ele muda num momento a sua vida Canta comigo Depende de você E Deus muda esse quadro Só depende de você Olha só o seu estado Mesmo assim ama você Só entregue a ele todo o seu bebê Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial Para cantar comigo esta canção Ela é conhecida pelo seu grande talento musical Pela sua simplicidade, sua simpatia Ela é uma grande amiga minha Eu gostaria de receber com muito carinho Com o aplauso de todos vocês Soraya Moraes Linda Boa noite Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Acabou Quem te conhece diz Só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será um milagre Você será um milagre Contra o mal Se for chorar Vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminhar E se tiver barreiras No caminho Não se preocupe A fé vai te dar asas Pra alcançar As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será um milagre Contra o mal Se for chorar Vai ter o teu consolo Ele vai contigo no teu caminhar E se tiver barreiras No caminho A fé vai te dar asas Pra alcançar Se o Espírito Santo te toca Nunca mais você vai ser igual Nunca mais você vai ser igual Se o Espírito Santo te toca Você será um milagre Se o Espírito Santo te toca Contra o mal Ele vai contigo no teu caminhar Soraya Moré 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 Meu Senhor fez por mim Não consigo esconder A minha emoção Quando penso nesse amor sem fim Com o mais alto preço pagou Meu rezar de sem reproceder O seu sangue na cruz Por mim derramou Como eu poderia esquecer Sofreu dando pra que eu não precisasse sofrer E morreu somente E morreu somente Então também Agora eu deixarei E morreu somente E morreu somente Que Jesus é o meu salvador Como mais, como mais alto preço pagou Mil resgates sem retroceder O seu sangue na cruz por mim derramou Como eu poderia esquecer Ele mesmo assumiu meus pecados No calvário por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu salvador Ele mesmo assumiu meus pecados No calvário por mim se entregou Como eu poderia um dia esquecer Que Jesus é o meu salvador Jamais esqueceremos o teu amor, Senhor Jamais E basta fé, ter fé do tamanho de um grão de mostarda Que nós giremos a uma montanha Saia dali E venha pra cá E ela obedecerá Eu quero dizer pra você, amigo Que não há problema Que o nosso Deus não possa resolver Tenha fé Te adoramos, Senhor Nós cremos em Ti Entrega o teu caminho, Senhor E confia nele E o mais com certeza Ele fará Minha vida atua te buscando alcançar Perfeita adoração Ter-te preciso Nada me impedirá De ter e receber O que tens dado a mim Eu vivo pra Ti Maior é aquele que vive em mim Do que o que no mundo está Fé Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé Minha vida atua te buscando alcançar Perfeita adoração Eu te preciso Nada me impedirá De ter e receber O que tens dado a mim Eu vivo pra Ti Maior é aquele que vive em mim Do que o que no mundo está Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé Que move as montanhas Tudo posso em Jesus Eu sei Eu sei Fé Sigo acreditando Tudo posso em Jesus Ele vive em mim Fé E no vocal E no vocal Cláudio Sigo acreditando Maior é aquele que vive em mim Maior é aquele que vive em mim Do que o que no mundo está Fé Fé Tudo posso em mim Tudo posso em mim Tudo posso em Jesus Tudo posso em Jesus Eu sei Fé Aleluia! Quando estou orando, sinto a ti, Jesus Espírito divino, reluzente luz Então minha alma entra em teu sublime altar Me sinto como um anjo a te glorificar Pois tu és poderoso Senhor Pois tu és o Altíssimo Deus Pois tu és e serás teu Senhor Pois tu és para todos a paz E quando a tua glória desce sobre nós Sabemos as razões dos nomes que tu tens Porque sem merecer nos amas tanto Deus Tu és maravilhoso e a todos eu direi É o Shaddai Por Deus o Senhor Ele é o Altíssimo Deus Eloia! E serás meu Senhor Shaddai! Shaddai! Para todos, paz! O movimento do coqueiro Que do barco o moço avistou Na beira da praia Tem coisas que na vida a gente Não consegue esquecer jamais Como alguém que morre por amar Saber da dor de Jesus Me fez chorar Mas lembro ainda hoje A dor das mãos A dor dos pés A dor dos espinhos Sou teu Jesus de Nazaré Por me amar demais Ah, 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 ah A dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espirros Sou teu Jesus de Nazaré, o meu amor tem mais Muda-me, muda o meu coração Quero ouvir tua voz, entender teu querer Molda-me, molda o meu coração Como um vaso na mão do oleiro Dá-me um coração de carne Tira o coração de pedra Tira o coração de pedra Quero estar no centro da tua vontade Molda-me, Senhor Molda o meu coração Molda-me, Senhor Molda o meu coração Molda o meu coração Prostrado aos teus pés Me rendo, ó Pai Cumpra em mim teu querer Molda o meu coração Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda meu coração Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Comprar em mim Teu querer Muda o meu coração Muda o meu ser 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 Se a noite aparecer E o frio sofrer E o amigo me deixar Não verei meu coração Chorar a solidão Embora tudo esteja mal Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Pelos vales do horror Meu coração passou E eu pude suportar Não, não, existe mal aqui Que Deus não possa vir E a tudo derrotar Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim Eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou Jesus Toque em Jesus E toda a sua vida E toda a sua vida vai mudar Eu sei Porque a minha mudou A minha mudou A dele mudou A nossa mudou Numa dessas o amor Numa dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Suas vestes eu toquei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim Eu tão fraco como fui Eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Me levantou O mesmo Deus Que criou todo o universo Também criou a mim e a você Nós somos A menina dos olhos de Deus E te louvamos Senhor Porque o Senhor nos conhece Melhor do que ninguém E vamos te glorificar Para sempre E dizer aleluia Aleluia E te louvamos De todo o nosso coração Senhor Porque é muito bom Ser filho de Deus E te louvamos E te louvamos Quem escreveu a canção Das estrelas Da terra e de todo o mar Quem disse As árvores podem dançar A dança do vento e do ar Ele é meu pai E é dele a canção Feita pra gente lembrar Que ele assinou Com a tinta do amor Dentro do meu coração Aleluia 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 Canda do grandioso mar Em proclamar que o caminho, a verdade e a vida já nos libertou Sim, cante com a alma os mistérios de Deus Cante, pois vida Ele deu Cante com a mente repleta de amor Cante com a mente repleta de amor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Com minha alma, mente e coração vou louvar A canção de alguém que Jesus Cristo tocou Aleluia, aleluia, aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Músicas eternas, jamais morrerão Não podíamos deixar de cantá-las Comemorando 15 anos de bênçãos na minha vida Essas canções são bênção na minha vida Que seja na vida de vocês também Foi no coral da igreja que eu aprendi Eu podia louvar a Deus E essas canções faziam parte da minha adolescência Vamos ficar em pé! Oh, yeah! Vim finas promessas do meu Salvador Cantarei louvor e sou meu Criador Fico pelos séculos do Seu amor Firme nas promessas de Jesus Eu fico Firme, firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor ligado com a sua cruz Cada dia Cada dia mais alegre Cada dia mais alegre Minha luz Firme nas promessas de Jesus Eu fico Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Firme, firme 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 nas promessas de Jesus Vivo feliz Vivo feliz Pois sou de Jesus E já desfruto O gozo na luz Sou por Jesus Herdeiro de Deus Ele me leva A glória do céu Canta! Canta minha alma Canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma Canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Sempre vivendo Em Seu grande amor Me reduzindo em meu Salvador Esperançoso Vivo na luz Pela bondade Pela bondade Do meu Jesus Canta! Canta minha alma Canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma Canta, Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Como agradecer Pelo bem que tens feito a mim Que vem demonstrar Quanto amor Quanto amor Tu tens, ó Deus Por mim As vozes de milhões de anjos Não poderiam expressar A gratidão A gratidão Do meu pequeno ser Que só pertence a Ti Que só pertence a Ti Glória Pelas bênçãos Sem fim Com Seu sangue Com Seu sangue Pelas bênçãos Pelas bênçãos Pelas bênçãos Pelas bênçãos Libras bênçãos Grandiões 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 Darpmont Bendita You Now 93 Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grandioso és Tu. 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 Atenção que você pediu, Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu amor, ouviu a tua oração Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos O nosso Deus é fiel, está sempre pronto a nos dar Aquilo que a Ele pedimos, com certeza Ele vai atender Pois o que com fé se pede, com fé há de receber Fique ligado, irmão, pra bênção você não perder Dobre o joelho no chão, fugiu de oração e você vai sentir O poder de Deus descer Há um anjo neste lugar, Ele veio te visitar Atenção que você pediu, Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu amor, ouviu a tua oração Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos E se você está passando por lutas e provações Hoje pode ser o dia de arrebentar os trilhões O inimigo quer ver você se desesperar Mas não precisa temer, pois o Senhor contigo está Se você clama por pé, o nome de Jesus o fogo vai descer Não vai dar pra Satanás Há um anjo neste lugar, Ele veio te visitar Atenção que você pediu, Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu amor, ouviu a tua oração Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos Se você clama por pé, o nome de Jesus o fogo vai descer Não vai dar pra Satanás Há um anjo neste lugar, Ele veio te visitar Atenção que você pediu, Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu amor, ouviu a tua oração Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos Há um anjo neste lugar, Ele veio te visitar Atenção que você pediu, Ele veio te entregar Pois Jesus ouviu teu amor, ouviu a tua oração Receba então nesta hora a vitória em tuas mãos Glória a Deus! Receba a vitória em tuas mãos É pra Jesus! É pra Jesus! Se há o tempo parar De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus me traçou Brinquedos de bis, violão Espalhados por todo lugar Um dia a puleira Eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardado em meu coração As lembranças As lembranças jamais mudaram As lembranças jamais mudaram Pois quando mate E saudade sentir Estará sempre em meu coração Os cantinhos você vai trocar Com roupas maiores usar O seu caminhar O seu caminhar Vai pra longe o levar Pois não posso impedir Seu querer Os dedinhos que agarram Os dedinhos que agarram minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando mate E saudade sentir Estará sempre em meu coração Minha mãe Te amo Som pra senhora, mãe Pois quando mate E saudade sentir Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração Filhos, honrai, pai e mãe Para que seus dias se prolonguem aqui na terra Estará sempre em meu coração Estará sempre em meu coração A sua bênção, mãe Te amo muito, hein? É sempre bom falar de amor É ou não é, gente? Como é bom Como é bom a gente amar Como é bom a gente ter alguém que se importa com a gente Que cuida da gente Como a gente precisa de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor O amor é um presente O amor é um presente Que Deus deu pra gente Com muito carinho O amor é uma prova Que ninguém no mundo Que ninguém no mundo É feliz sozinho Do amor O amor é um presente É o fim do tédio Carrasco da solidão O amor é uma brisa Que acalma e destrói Qualquer confusão Amor A gente precisa de 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 amor Pra minha vida Não foi apenas um encontro casual Foi muito mais que apenas emoções É bom amar E ouvir você dizer Mas de alguém também Me ama com carinho Que estou apaixonado Como eu estou com você É bom amar Saber que estamos lado a lado Que esse amor Por Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações É bom amar É bom amar E ouvir você dizer Baixinho Que também Me ama com carinho Que estou apaixonado Como eu estou com você Como eu estou com você É bom amar Saber que estamos lado a lado Saber que estamos lado a lado Que esse amor Por Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações Sempre em nossos corações Sempre em nossos corações Essa é a nossa história Nossa linda história de amor Ah, como é bom Poder cantar Essa canção Pra você E te dar Nesses versos Um pouco de mim Nessa canção Vou desenhar Seu rosto lindo Ao tom do luar Contraste de cores no céu O seu perfume no ar Oh, meu amor Oh, meu amor Seguindo em tudo é Como a gente quer Como a gente quer Mas está escrito A nossa história Oh, meu amor Amor O seu perfume no ar Seguindo em tudo é Oh, meu amor Oh, meu amor Seguindo em tudo é Seguindo em tudo é Perdoa Perdoa seu chorar Oh, meu amor Quanto amanhecer Uma estrela Ela brilhar Ela brilhar Seguindo em tudo é Do céu É tão bom É tão bom Que o meu amor Que o meu amor Ele tem um tesouro E existem amigos Mais chegados Que um irmão Cuide bem Do seu amigo Se ele estiver perto Ou longe Não importa Ele está sempre pertinho Da gente, bem aqui Dentro do nosso coração Deus abençoe o meu amigo Eis amado Amigo E eu oro Por ti Embora Tão longe Contigo Estou Desde então Só as lembranças Vem Colocar-nos Lado a lado Teu rosto Nas fotos Momentos Tão bons Recordos E ao te ver tão longe Dói mais que muito Um pedaço grande Teu coração Tirou E levou pra longe Responde Está ligar Para mim Eu ainda te amo Demais Te amo Em lugares Em lugares Que juntos Que juntos Estivemos A rir A rir Tão 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 leal 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 Me levou Entendeu Tão leal Tão leal Tão leal Tão leal Eu ainda te amo De paz, de amor Eu te amo Marcelo Nascimento, né? Eu te vejo tão longe Tô mais que muito Um pedaço grande Do coração tirou E levou pra longe Responde Pergunte a Deus sobre mim Vai saber que te amo Vai saber que te amo Te amo Te amo Amigo Eu te amo Amigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Deus te abençoe Gente, Marcelo Nascimento Por favor Glória a Deus Você é a menina dos olhos de Deus Você é muito importante Você é muito importante para Deus Da caminhada de existir Com lágrimas nos olhos Você é a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Você é a menina dos olhos de Deus Eu te amo Manda alguém Manda alguém te socorrer E por você E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Para te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está à sombra Do homem contente Você tem mil motivos Para seguir em frente Quem vier te aprender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos Você ora Solução A Deus implora Forças Para sobreviver O céu se move Porque Deus atende O teu pranto Ele entende Manda alguém Te socorrer Assim E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias Para te libertar Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro Para te ilustrar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está à sombra Você está à sombra Do homem contente Você tem mil motivos Para seguir em frente Quem vier te aprender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Onde estiver Onde estiver Ele manda um anjo Até o cativeiro Para te buscar Deus entra em cena Contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Quem toca em você Está tocando em Deus E procurando fogo Para se queimar Você está à sombra Do homem contente Você tem mil motivos Para seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Guerrear Deus é contigo! Uh! Em tudo eu vejo A mão de Deus Sobre a nossa vida E mais cedo Do sol Ao pôr do sol O Senhor nos tem guardado Até aqui Nos ajudou o Senhor E este hino É um hino que É muito especial No meu coração Porque É a mão do Mestre Que tem me sustentado Que tem te sustentado também Nós vamos adorar ao Senhor De mãos dadas Num lindo coral Para terminarmos Para terminarmos Essa festa de louvor E continuarmos adorando ao Senhor Enquanto vivermos Para isso Existimos 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 No olhar de um irmão Vejo a mão do Mestre No viver No morrer Vejo a mão do Mestre Na poesia Na canção No pulsar Do coração Vejo a mão de Deus Sinto a mão de Deus Na emoção Que estou sentindo Eu vejo a mão de Deus Em saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Vejo a mão de Deus O sol nasceu O sol se pôs Fica a mão do Mestre O ano vem O ano vai Fica a mão do Mestre Sobre nós Sobre nós O proteger Sobre todos Posso ver Vejo a mão de Deus Sinto a mão de Deus Na emoção Que estou sentindo Eu vejo a mão de Deus Em saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus Em saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus 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 E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus É a emoção que estão sentindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus E saber que estão me ouvindo Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus É a emoção que estou sentindo Eu vejo o monte de Deus Sobre o Rio de Janeiro Eu vejo o monte de Deus Sobre o estado de São Paulo Eu vejo o monte de Deus A mão de Deus Eu vejo sim São 15 anos em que eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida Sobre o meu ministério Eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor Jesus A quem nós oferecemos toda honra, toda glória e todo louvor para tudo sempre Ele é a razão de eu estar aqui Não podia deixar de agradecer a minha família Meus pais, minhas irmãs Não poderia deixar de agradecer a minha família O povo de Deus Da qual cada um de vocês faz parte Quero agradecer aos compositores Aos arranjadores Aos músicos A toda essa produção Muito bom A minha banda querida Uma salva de palmas para ele, gente Deus abençoe Eu não posso deixar de agradecer a minha querida gravadora A Line Record Essa gravadora do meu coração Uma salva de palmas porque ele está arrebentando É pra glória de Deus Quero agradecer aos pastores, aos lojistas, em tudo Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus É a emoção que estou sentindo Eu vejo a mão de Deus Sobre o nosso lindo Brasil Eu vejo a mão de Deus 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 A mão de Deus Amo muito vocês, Deus abençoe Amo muito bom